Rapaziada do céu, se saísse mais um gol, eu já ia começar a chorar lembrando de um outro jogo aí, né? Geralmente quem é famoso por fazer chocolate é a Suíça, né? Mas hoje Portugal falando... Rapaziada, o que que foi isso? Me diz! Não, vem cá, me fala, o que que foi isso? Se alguém tinha dúvidas que a seleção de Portugal tava forte, que tinha um... Que essa é uma das melhores, se não for a melhor safra de Portugal, né, de todos os tempos, vou falar isso. Se alguém tinha essa dúvida, meu parceiro... Acabou, né? Rapaziada, eu tenho 23 anos, eu não assisti as outras seleções de Portugal, eu não assisti as outras safras, né? As outras linhagens aí da seleção de Portugal, então eu não vou falar que é a melhor de todos os tempos. Mas que é uma seleção muito forte, é, velho. Bom, galera, no vídeo de hoje eu vou conversar um pouco sobre o jogo de hoje, né? Que acabou há um tempinho atrás, entre Portugal e Suíça, válido aí pelas oitavas da Copa do Mundo. Eu não trouxe nenhum outro jogo aqui da seleção de Portugal por preguiça, tá? Desculpa, vou até ligar o computador agora. Acabei de chegar de serviço. Felizmente, eu consegui assistir uma boa parte desse jogo. Eu também não fiz nos outros vídeos, também porque eu não assisti nada dos outros jogos, tá? Então, né, desculpa. Praticamente o primeiro tempo inteiro eu assisti, que foi avassalador. A gente já vai conversar. Segundo tempo eu não assisti muito, mas eu fiquei só acompanhando aqui os gols saindo. Porque cada dois minutos pitava, sei lá, gol de Portugal. Falei, meu, o que tá acontecendo? Engraçado que o Cristiano Ronaldo saiu, né? Foi substituído pelo Gonçalo Ramos, né? Pra jogar essa partida, ele ficou no banco. E aí, baixou o espírito do Cristiano Ronaldo no cara. Falei, não, agora eu vou meter o hat-trick, meu pai. Seguro o pai. Sir! Paz, que partida dele sensacional, sensacional. Matador era pra ter feito mais gol até. Eu lembro, no primeiro tempo, ele perdeu um golzinho aí, né? Eu vou deixar barato porque ele fez três gols, mas é, ó. Tô de olho, hein? Eu vi o gol que você perdeu, meu parceiro. Eu vi gente já criticando ele no Benfica, né? Eu não acompanho todos os jogos do time do Benfica, né? Pra falar alguma coisa. Mas, cara, o bicho é matador, hein? Só que, ó. Calma. Ô, pão suíço. Galera, eu não fui pesquisar nada sobre o jogo. Eu não fui olhar estatística, eu não fui olhar nada. Eu tô gravando esse vídeo aqui com a pura emoção de que acabei de chegar em casa e ter visto esse jogo e ter visto esse placar. Então, assim, é um vídeo espontâneo, tá? Desculpa, não vou trazer estatística. Ah, tanto fez gol, tanto cruzou pra área, ficou com a bola aquele cara lá. Não é o intuito desse vídeo. É um bate-papo de alguém que, cara, tá entusiasmado, que tá feliz demais. Porque acabou o jogo é uma conversa de boteco. Eu parecia, tipo, no barzinho, sabe? Ah, rapaziada, se eu não me engano, é a maior goleada de oitavas de final de uma Copa do Mundo, cara. Se eu não me engano, 6x1. Teve um outro jogo aí que foi 7, mas não era oitavas, né? Não, mas falando sério, rapaziada, que partida que Portugal fez? Como eu falei, eu não assisti a partida inteira, mas... Tanto que eu assisti, cara, o time tava massacrando a Suíça. A Suíça não jogou. A Suíça achou um gol ali no segundo tempo. Era no segundo tempo ou era o primeiro, eu não lembro também. Mas a Suíça achou um gol ali de escanteio. Porque a bola sobrou no último cara lá, ele só esbarrou na canela, entrou a bola e foi isso. Eu não sei se a Suíça teve outros lances, mas, cara, o tempo que eu assisti, Portugal amassou a Suíça. João Félix jogou muito. Eu nem vi se ele fez gol depois, mas fez uma partida muito boa. O Gonçalo Ramos também não tem nem o que falar, né? Hat-trick do Paps. E como eu falei, rapaziada, teve chance pra Portugal fazer mais gol. Eu não sei como foi o segundo tempo, não sei se teve mais ainda. Mas esse 6x1 saiu barato pra Suíça, cara. Como eu falei, se alguém tinha dúvida dessa seleção, dessa Copa do Mundo, cara, acabou. Portugal vai pegar agora Marrocos. Não dá pra bobear muito nessa Copa. A gente já viu na fase de grupos, com o exemplo da Bélgica e da Alemanha, que não dá pra bobear. E também acabamos de ver hoje, recentemente, no dia de hoje, o exemplo da Espanha, que perdeu pra Marrocos no pênalti. Então não dá pra gente bobear, mas é pra ser uma partida igual contra a Suíça. Vamos com o pezinho no chão, mas acreditando que dá pra... Cara, tá indo, o negócio tá encaminhando. Só não vai ganhar uma final contra o Brasil em Portugal, pelo amor de Deus. Vocês sabem que eu vou amo 6, nós estamos juntos aí de coração. Mas a Copa é o seguinte, Brasil campeão, Portugal vice. Eu sei que vocês vão me xingar, que vocês querem o contrário, mas é isso, galera. Que maravilhoso seria, imagina, Brasil e Portugal na final, cara. Nossa, seria sensacional. Dá pra acreditar, hein, dá pra acreditar. Eu sei que do lado de vocês tem a França, que a França é muito chata. Tá jogando muito essa Copa, tem o Mbappé que já quebra tudo, né. Mas o elenco de Portugal é muito forte, esse time é muito bom. Tem uma molecada muito boa. Provavelmente o CR7 deve ter entrado depois, mas cara, esse time no primeiro tempo ali tava muito forte, mano. Infelizmente, infelizmente, sem o CR7, né. Robozão, 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 ficou no banco. Mas galera, como eu falei, esse vídeo aqui é só pra gente comemorar um pouco aí. Parabéns a todo o time de Portugal. Parabéns pela classificação, pras quartas de final da Copa do Mundo. Comenta aí, rapaziada, onde você estava assistindo? Você estava assistindo com a família? Você estava no barzinho? Você estava na rua? No shopping? Sei lá. Comenta onde você estava assistindo o jogo? Como que foi essa reação? Que eu quero saber aí de todo mundo, tá? Cara, eu tava assistindo um serviço lá, mas... Comemorei quietinho aqui pra não apanhar, né. Tô brincando. Mas cara, que sensacional. Que partidaça, como eu falei, não é um vídeo pra comentar, um pós-jogo assim, técnico. É mais pra gente bater um papo e comemorar, tá? Por esse chocolate ver suíço. Chocolate português agora. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. E fui. Tchau, beijão.